Olá, galerinha! Tudo bem? Iniciando mais um vídeo nesse novo formato do canal. Novo formato? É, novo formato. Se você não sabe o que nós estamos falando, nós vamos deixar em algum lugar aqui o vídeo que nós gravamos anteriormente explicando tudo. Mas o que aconteceu no vídeo anterior? Para de ser curioso e veste o vídeo. E para abrir com chave de ouro o nosso primeiro vídeo de review é essa belezura, galera! E esse é o fone da Philco Wafer. O quê? O que você falou? Fone da Philco Wafer. Vamos colocar aí como se pronuncia. Fone de ouvido da Philco Wave. Ah, o fone da Philco Wave. Wave, é isso? É, é isso, galera. Ele tem mais qualidade sonora, tem Bluetooth 5.0, modo rádio e cartão de memória 32 gigas, bateria com mais durabilidade, fácil utilização, cabo auxiliar com 1,20 m, cabo para carregar o seu fone mais o manual. Agora vamos para a descrição detalhada. Então, galerinha, esse é o fone da Philco no valor de R$ 129,99. Pegamos na oferta, porque o valor dele real é R$ 159,99. Para mim é um fone que vale a pena comprar, galera, pelo custo-benefício dele, entendeu? Eu creio que ele é um fone barato. Agora eu quero mostrar aqui para vocês as funções dele, que são muito interessantes. A primeira aqui, ó, galera, ele tem esses estofados aqui, ó, bem flexíveis, ó, vou mostrar para vocês. Isso é muito bom, tá? Só tem um problema, por ele ser flexível e ser estofado, ele tem a facilidade aqui, ó, de rasgar. Por isso eu não vou mexer muito, beleza? Quero dizer para vocês também que ele tem essa flexibilidade aqui, ó, no fone. Por ele ser um fone muito grande, galera, o que acontece? Se você sai e quer colocar na mochila, olha que interessante, para você guardar ele. Não ocupa muito espaço na sua mochila, galera. Olha que legal. Quero dizer que eles podem vir nas cores pretas ou beige, como aqui está nas minhas mãos, o beige, beleza? Achei ele muito bonito, olha, o designer dele. Agora eu vou mostrar as funções dele aqui para você. A primeira aqui, ele tem o cartão SD, como eu já falei, ele suporta 32 gigas. Temos aqui o microfone, muitas vezes uma pessoa vai ligar e você está com o fone ligado, você consegue falar, beleza? Temos aqui onde carrega o seu fone. Temos esse LED para você saber se está ligado ou desligado o seu fone. A entrada do cabo auxiliar para você ligar no seu celular ou no seu computador. E aqui tem algumas configurações bem legais, galera. A primeira é essa aqui, ó. Que é de liga e desliga, tá? Ele também atende chamadas. E também, galerinha, ele pausa as músicas. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, galerinha, olha aqui, ó. Está passando ali um louvor, né? Do Eli Soares, que a gente gosta muito. E se eu apertar esse botão aqui de liga e desliga, olha ali no botãozinho laranja ali, ó. Eu paro ou eu prossigo a música, ó. Paro. Prossigo a música, beleza? Então, essa é a função desse botão. Então, galerinha, eu creio que todo mundo já conhece esses botões de mais e menos, né? É de aumentar o volume ou diminuir. E também, se você estiver passando a música aí no seu aplicativo, ele pode adiantar a música. Ou ir para a música anterior, beleza? Ó, frente, para trás. Beleza? E temos esse M aqui, galera. Ele troca as funções, entendeu? O que acontece? Você pode ouvir as músicas dos seus cartão de memória. Ou você vai para o modo rádio. Ou você também pode ir para as músicas que é do seu Bluetooth, que é do seu celular. Então, galerinha, gostou desse review aqui, desse produto? Top, galera. O custo-benefício dele. Dizer também que ele é bem confortável. Eu já fiquei quase duas horas com ele. Não sentir dores aqui. Muitas vezes tem um fone que a gente coloca e começa a doer aqui, né? Esse aqui não doeu, né? Muito macio. Bem macio. Muito fofinho. E como eu tinha falado, a qualidade dele é top. Eu não consigo ouvir o que a Ari fala. Verdade, nem eu. A gente fez um teste, né? É. E é muito bom. Então, deixa aí nos comentários aí se você tem um desse. E se realmente ele é bom. Pelo menos o nosso ponto de vista é. Muito bom. E a gente vai ficar muito feliz também com o seu ponto de vista, com o seu comentário, tá bom? Não esquecendo, se inscreva aí no nosso canal. Deixa aquele like pra poder o nosso canal aí bombar, né? E... É isso aí, galerinha. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo review. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho